E a ministra do meio ambiente, Isabela Teixeira, sobrevoou hoje a foz do Rio Doce para avaliar os impactos da lama de minério que vazou da barragem da Samarco em Mariana, Minas Gerais e chegou ao mar nesse fim de semana. No Espírito Santo, a ministra do meio ambiente também se reuniu em Linhares com o governador do estado e com representantes de instituições ligadas ao meio ambiente. É um impacto visual grande, por conta da entrada e da dispersão no mar. Nós temos uma presença de vento que jogou ontem, jogou a lama para o sul, que morte hoje está jogando para o sul. E, obviamente, toda a preocupação que nós tínhamos no início em relação ao projeto Tamar, o pessoal do Tamar removeu os ninhos, as tartarugas, enfim, os ninhos todos que estão na época de reprodução da tartaruga. Há um impacto, um relato sobre o impacto em peixes, por conta da lama, mas nós ainda não temos uma avaliação total do dano, porque a lama chegou nesse momento. Então, nós vamos seguir monitorando a estratégia, em parceria com o governo do estado, de monitorar tudo o que está acontecendo e do ponto de vista de ter os laudos. Vai exigir muito monitoramento, vai exigir muito acompanhamento, até que a gente tenha uma avaliação final de acordo com o acidente.